Se não queres, não vais Mas não tentes impedir quem quer ir Se tu queres ficar Admita que tenhas ouvido, contudo fugiste Realmente o caminho é estreito, difícil de andar Se não queres, não vais Não acuses, não julgues quem no céu quer chegar Admita que tu já sentiste uma forte emoção Mas deixaste este mundo entrar no teu coração Nenhum aceno com a mão Nenhum aceno com a mão Verás lá do céu De quem te amou E tudo fez Quem tanto orou Mas o teu coração É duro demais Nenhum aceno com a mão Nenhum aceno com a mão Verás lá do céu De quem te amou E tudo fez Quem tanto orou Mas o teu coração É duro demais Nenhum aceno com a mão Nenhum aceno com a mão Verás lá do céu Se não queres, não vais Mas não tentes impedir quem quer ir Se tu queres ficar Se não queres, não vais Papai, este belo dia que é teu Só teu, Deus doou pra ti Deixa-me te abraçar Com todo amor e gratidão Ao som desta simples canção Papai, como admiro a ti Quão puro é o teu coração Tu és a razão O orgulho deste filho teu Papai, melhor que tu Somente Deus Doçura Resiste em tua voz Ternura Neste teu bem-goalhar Eu quero Tu ao gratular De coração agradecido Papai, tu és o meu melhor amigo Papai, como eu admiro a Ti Qual puro, papai, é o Teu coração Olha, papai, Tu és a razão e o orgulho deste Filho Teu Sabe, papai, melhor que Tu, somente Deus Doçura existe em Tua voz Ternura neste Teu meigo olhar Eu quero congratular, de coração agradecido Papai, Tu és o meu melhor amigo Santo, santo, santo é o Senhor A Ti canta os anjos no céu de luz Ah, como é meio e puro e doce este nome Do meu Senhor, do meu Senhor, Cristo Jesus Ele é santo, ele é santo, ele é santo, santo de Deus Ele é santo, ele é santo, santo de Deus Santo, santo, santo é o Senhor Neste momento, santo, santo, santo de Deus Ele é santo, santo, santo de Deus Ele é santo, santo, santo de Deus Ele é santo, 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 santo de Deus